Jesus, Deus te abençoe, por favor, pegue os boletos dos auxiliares e me espança o teu filho. Só Deus pode restaurar esse amor. Deus abençoe, hein? Pode sentar, gente, batendo palmas mesmo, em nome de Jesus. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem dos céus para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. E basta só você pedir com ele que sua família ele irá restaurar hoje. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais. A filha que perdida está O casal que pensa em se separar O desprezo que o vovô suportou A indiferença que sofreu a vovó O orgulho invadiu corações Mas Deus pode restaurar este amor. Mas Deus pode restaurar este amor. Mas Deus pode restaurar este amor. Quem está com o álbum da família, levante, leal, sério e cante. Só Deus pode. Só Deus pode restaurar este amor Só Deus pode restaurar este amor. Ele é o cordeiro que vem dos céus Para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar este amor. Só Deus pode restaurar este amor. E basta só você pedir comer E sua família ele irá restaurar hoje. Amém.